Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal trazendo mais informação, mais uma notícia diária aqui para passar para vocês e nesse vídeo pessoal vamos falar especificamente sobre o Vale Gás para o estado de São Paulo, um Vale Gás que vai ser distribuído aos moradores de baixa renda que fazem parte do cadastro único com renda per capita de até 178 reais. Nós vamos explicar aqui para vocês quem realmente tem direito a receber esse Vale Gás para o estado de São Paulo, tá bom? Então se você quer saber informações sobre esse assunto, já fica aqui comigo nesse vídeo que nós iremos atualizar vocês sobre esse assunto. Pessoal, lembrando também que hoje tem pagamentos do auxílio emergencial do governo federal para os nascidos no mês de janeiro, então se você nasceu em janeiro, o crédito da terceira parcela está sendo depositado no Caixa Tem e também os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 2, então hoje tem pagamentos para dois grupos específicos que irão receber a terceira parcela do auxílio emergencial, tá bom? Gente, voltando aqui para falar sobre o Vale Gás do estado de São Paulo, algumas pessoas aqui me perguntaram quem realmente tem direito a receber, quantos meses irão ser pagos, quem vai ter direito, se beneficiário do Bolsa Família vai ter direito ou não ao recebimento desse Vale Gás, então presta atenção nesse vídeo que vamos esclarecer essas informações para vocês, tá bom? Antes eu já peço pessoal que você se inscreva no canal, se você é novo por aqui, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like no vídeo também que é muito importante, o seu joinha, o seu like, porque assim contribui com o crescimento do canal e espalha a notícia para mais pessoas ficarem sabendo dessa informação. Eu vou estar lendo aqui para vocês e ao final vou estar explicando direitinho quem vai receber esse auxílio Vale Gás, por quantos meses vai ser distribuído? Então presta atenção nesse vídeo. Eu vou só ocultar aqui a minha imagem para estar divulgando aqui a informação que saiu no portal G1. O governo de São Paulo lança o Vale Gás, programa para auxiliar famílias de baixa renda a comprar botijão. De acordo com a secretária de desenvolvimento social, Célia Parnes, a medida irá beneficiar 100 mil famílias a partir de julho. elas receberão três facelas de 100 reais em julho, setembro e novembro. Então vai ser pago aí em três facelas, julho, setembro e novembro, tá bom? Um mês vai ser pago e no outro não. Aqui também o pessoal foi divulgado oficialmente pelo governo do estado de São Paulo, como vocês podem ver, né? O governador do estado oficializou o pagamento deste Vale Gás e aqui as informações vão continuar dizendo. O governo de São Paulo lançou na quinta-feira, dia 17, que foi ontem, um programa para auxiliar famílias de baixa renda a comprarem botijão de gás no estado. O Vale Gás compõe as ações do plano de segurança alimentar e do novo programa Bolsa do Povo. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes na manhã da quinta-feira, ou seja, foi ontem. De acordo com a secretária de desenvolvimento social, Célia Parnes, a medida significa o investimento de 30 milhões que irão beneficiar 100 mil famílias, cerca de 500 mil pessoas. Elas receberão três parcelas de 100 reais a cada dois meses. A primeira parcela em julho, a segunda em setembro e a terceira em novembro. O programa será voltado para famílias vulneráveis com renda per capita de até 178 reais, que fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal, mas que não recebem o Bolsa Família. Então, prestem atenção aqui nessa parte. Quem faz parte do Cadastro Único, com renda per capita de até 178 reais, mas que não recebem o Bolsa Família, é que terão direito ao recebimento desse Vale Gás, e que residem em comunidades e favelas. O programa vai contemplar 82 municípios das regiões. As famílias podem checar se tem direito ao benefício no site www.valigás.sp.gov.br ou pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br, onde constam todos os critérios de elegibilidade. Deixa eu voltar aqui novamente para falar com vocês a respeito desse assunto. Então, assim, gente, voltando aqui para falar com vocês sobre esse assunto, né? O Vale Gás do Governo de São Paulo vai beneficiar as famílias com renda per capita de até 178 reais que estão inscritas no Cadastro Único, mas que, porém, não estão recebendo o Bolsa Família. Então, se você recebe o Bolsa Família, não terá direito ao recebimento desse Vale Gás. Eu, particularmente, não entendi essa ação do Governo do Estado de São Paulo, já que as famílias do Cadastro Único do Bolsa Família teriam direito ao recebimento porque se enquadram no critério de baixa renda. Mas, uma das estratégias aí do Governo de São Paulo foi deixar de fora os beneficiários do Bolsa Família, né? Então, passamos aqui para vocês as informações corretas. Beneficiários do Bolsa Família não têm direito, ok, pessoal? Ah, Osana, mas minha família não recebe o Bolsa Família e eu tenho, por exemplo, quatro filhos, tenho quatro crianças. Eu vou receber a mais? Não também, gente. É 100 reais durante três meses, independente da composição familiar. É um Vale Gás para cada família. Eu vou deixar o link aqui para você consultar se você tem direito ao recebimento desse Vale Gás. Você vai entrar, colocar o seu número do NIS. Lá vai aparecer se você tem direito ou não, ok? Então, passei aqui para trazer as informações para vocês. Fiquem ligados aqui no canal. Qualquer novidade, eu vou estar passando aqui novamente. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu like, deixe seu joinha no vídeo também, que é muito importante. Contribui com o crescimento do canal e assim espalhe a notícia para mais pessoas, ok, gente? Até a próxima e fiquem com Deus!